Suco de laranja fresco, sem açúcar, faz mal, porque é muito rico em frutose sem fibra. Chupar laranja é uma coisa, você para chupar seis laranjas, descascá-las, chupá-las, engolir o bagaço, você leva mais ou menos uma meia hora. Em dois segundos você bebe um suco de seis laranjas numa golada só, e aquela sobrecarga vai de uma vez direto para o seu fígado. Então eu sei que a princípio, quando eu falo para você que frutose é um veneno, você, poxa, espera aí, me explica melhor, porque frutose é natural. Não, esse refrigerante é adoçado com açúcar natural, frutose. Você pensa que isso aí é uma coisa boa, isso é uma coisa muito ruim. É isso que faz engordar. Desde 1985 que os refrigerantes estão sendo adoçados com frutose, dizendo que é fruta, que é um produto natural, que vem da natureza. E quem o leigo escuta, ele pensa que é verdade. Não, sabe por que ele vem adoçado com frutose desde 1985? Porque frutose custa metade do preço do açúcar, da sacarose. Metade do preço. Você compra um pão salgado na padaria, você pensa que o pão é salgado, na realidade o pão é doce. Ele foi feito com high fructose corn syrup, com xarope de milho rico em frutose. E depois eles colocam sal para enganar seu paladar. E você pensa que você está comendo um pão salgado e você, na realidade, está comendo um pão doce. Eles pegaram 32 pães de supermercados americanos, salgados. E eles provaram que dos 32, 31 eram doces. E só o sal estava ali para enganar. Então isso faz com pão, isso faz com todo o alimento processado. Então quando você está fazendo uso de um alimento processado, você pode estar ingerindo sem saber o xarope de milho rico em frutose. Esse xarope de milho rico em frutose aumenta o LDL, aumenta o colesterol, aumenta os triglicérides, causa obesidade, causa a síndrome metabólica. O Arthur Carvalho, ele é enfermeiro. O Arthur é de Cuiabá, no Mato Grosso. O uso do sabonete, shampoo ou detergente interfere na produção da vitamina D, doutor? É, no momento que você produziu, sim. Então vamos supor, você vai para a praia, chega lá, você fica lá, toma os seus 10, 20 minutos de sol, fabrica, sei lá, 8, 10 mil unidades de vitamina D, depende da sua idade, etc. Só que você fabrica ela na pele. Ela leva um certo tempo para ser absorvida, para ir para o fígado, para ir para o rim, para espalhar pelo sangue. Então se você volta para casa, e você toma um banho antes de almoçar, e você ensabou o corpo todo, como o sabão é lipossolúvel, e a vitamina D é lipossolúvel, você pode praticamente eliminar quase tudo aquilo que você está produzindo na pele e ir embora. Então eu recomendo às pessoas o seguinte, você pode até tomar banho antes de almoçar, mas não use sabonete se você quer preservar aquela vitamina D que você acabou de fabricar lá com o sol. Tá bom? Não é isso aí? Vou falar para o sujeito que se ele comer curcumina, por exemplo, que é o açafrão da terra, que é também conhecido como falso açafrão, que é o açafrão da Índia, também chamado, que você usa quando você come uma comida indiana, você come o curry, que é aquele condimento amarelo, que você compra no sul, a Índia é o país do mundo que tem menos incidência de Alzheimer e Paxo per capita no mundo, e atribui-se ao uso da curcumina, da cúrcuma, desse açafrão da terra. O açafrão da terra ninguém tem que fazer propaganda dele, porque você chega ali no seu mercado e compra, é uma coisa barata, não tem nenhuma tecnologia para colocar aquilo em cima da comida, mas aquilo ali é o mais potente anti-inflamatório que a natureza fabrica. Então, a pessoa, qualquer beneficia, qualquer pessoa, qualquer pessoa começar a colocar o açafrão da terra na comida, essa pessoa vai melhorar o intestino, vai melhorar o pulmão, vai diminuir a chance do âncer, porque é um potente anti-inflamatório. Hoje, todas as doenças crônicas degenerativas, quase um pleonasmo, são doenças relacionadas com o processo inflamatório. Então, existe uma inflamação subclínica, que a gente chama, mas eu não tenho nada, não precisa ficar vermelho, não precisa doer, são pequenas inflamações que ocorrem no corpo da pessoa, que aumentam uma substância chamada citocinas, e essas citocinas perturbam o metabolismo a ponto de predispor esse corpo a doenças. Então, por trás do Alzheimer tem inflamação, por trás do Parkinson tem inflamação, por trás do câncer tem inflamação. Quando você pega um produto que tem um processo anti-inflamatório natural, como é o açafrão da terra, como é a curcumina, que é extraída do açafrão da terra, você... Dora muito depois, entendeu? Então, em vez de tomar o remédio tradicional que se compra na farmácia, a opção é por uma alimentação. Pois é, quando você compra o anti-inflamatório na farmácia, você vai pagar um preço, porque quando ele cai no seu estômago, ele perturba o metabolismo do estômago. Quando ele cai no intestino, ele faz buracos na membrana. Aí a pessoa desenvolve o que se chama hiperpermeabilidade intestinal. Começa a vazar do intestino para o sangue coisas que não deveriam. Por exemplo, uma proteína não digerida, que ia sair nas fezes, agora como o anti-inflamatório frequente lesou, aí passa. E isso, logicamente, tem estudos científicos. Eu sou cardiologista, sou neutrólogo, tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas, trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor College of Medicine, Houston, fui 11 anos professor de medicina na Thomas Jefferson, em Filadélfia, fui diretor médico da Merckx-Sharpen Domino, nos Estados Unidos, e fui vice-presidente da Novartis, nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de lecionar medicina em 22 países como professor convidado, escrevi 35 livros de motivacional, e hoje eu estou passando da área motivacional, voltando para medicina, dando aula para médicos. Eu estou interessado nessa área de anti-envelhecimento há muito tempo, eu pratico isso em mim mesmo, na minha mulher, na minha família, há mais de 12 anos, e eu vou mostrar para vocês que isso é uma nova medicina, que uma vez que você entra em contato com ela, você nunca mais esquece, não é só ser bonito de fora para dentro, mas também de dentro para fora, é você ficar jovem até a hora de morrer. Esse é o grande segredo. Seja membro do nosso canal, para que vídeos como esse, ajude mais pessoas.